A CIDADE NO BRASIL Alô, devoto! Que alegria ter você juntinho com a gente aqui na TV Pai Eterno. Hoje eu vim pra cá, pra construção da nova Casa do Pai. E nós estamos aqui pra acompanhar um dia de fiscalização do CREA. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura aqui do nosso estado de Goiás. Venho fazer uma fiscalização aqui na obra e a gente vai acompanhar tudo e mostrar pra você. Mas antes disso, eu quero lembrar que o Alô, devoto! tem esse propósito de prestar contas a você, querido filho evangelizador, que está sempre juntinho com a gente, evangelizando nesta grande família de amor. É você quem faz esta obra aqui acontecer. Também garante a manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Garante ainda que as obras sociais redentoristas estejam servindo a centenas de famílias em Trindade e também em Goiânia. E ainda permitindo que o amor, a fé, a adoração ao Pai Eterno entrem nos lares de todos os brasileiros. Hoje a TV Pai Eterno já está presente em todos os estados do nosso país, mas a gente quer avançar, viu? A gente quer estar presente em cada lá, em cada cantinho do país. Por isso, se você ainda não é um filho evangelizador, ligue agora pra gente. 62-3506-9800. 62-3506-9800. Vem junto com a gente fazer parte desta nossa linda família de amor. Só falta você por aqui, viu? Bom, mas então a gente vai acompanhar os trabalhos, saber como anda essa fiscalização por aqui. Vem junto comigo. E hoje eu estou aqui com o Lamartine, que é presidente do CREA aqui de Goiás. E eu queria saber qual que é o intuito dessa fiscalização hoje aqui na obra, na construção da nova Casa do Pai. Isso, nós estamos conhecendo melhor as estruturas aqui da Basílica, né? O corpo técnico está fazendo toda a verificação da documentação, se tem os profissionais legalmente habilitados, se a empresa está legalmente habilitada, pra dar essa segurança pra sociedade. Então, isso é o papel do CREA Goiás. E tudo isso, em relação à visita, à fiscalização, é pra permitir uma segurança, não só pros colaboradores, mas também pra quem futuramente estiver aqui nessa obra. Vocês garantem tudo isso com a fiscalização. Exatamente. A gente, olhando essa documentação, né, sabemos que terá os profissionais que estão aqui, realmente estão registrados no CREA Goiás, estão em dia, estão aptos a fazer essa construção, que é monumental, né, que nos engrandece, nós que somos católicos, né, e temente a Deus, sabemos que essa estrutura é uma estrutura que merece um carinho, e por isso tem que ter profissionais e empresas competentes para a execução. Com a fiscalização, a gente sabe que, às vezes, numa construção menor, são menos fiscais, menos pessoas. Hoje vem com uma grande quantidade de pessoas, né? Exatamente. Como são vários níveis e pessoas aqui, por isso que a gente trouxe uma estrutura realmente condizente com o tamanho da Basílica pra gente poder fazer essa fiscalização. E agora eu estou aqui com o Jorge, ele que é o gestor de toda a equipe de fiscalização do CREA Goiás. Me conta, quais são as etapas, né, nessa primeira visita que vocês fizeram, que vocês estão fazendo hoje, qual é a etapa dessa primeira visita? Então, hoje nós estamos fazendo das três etapas que compõem o processo de fiscalização, que é a parte documental e a primeira vistoria em loco, né? A segunda etapa, depois de feita toda a parte dos documentos, verificado se há profissionais legalmente habilitados atuando em cada uma dessas etapas, nós vamos para a parte do estudo do que está sendo feito enquanto profissional, que é a fiscalização da atividade profissional, que é verificar se o profissional que está atuando, está conduzindo conforme a ética, conforme o que foi contratado pelo contratante, se ele está sendo correto com o contratante e com a pessoa que virá utilizar no futuro. Ou seja, a proteção, a vida das pessoas que estarão aqui convivendo com o santuário. Jorge, a gente viu que hoje vieram muitas pessoas para essa fiscalização, além do presidente do CREA, você que é o gestor da fiscalização, quantas mais pessoas estão hoje nessa primeira visita? Na primeira visita nós temos três agentes de fiscalização e um analista de fiscalização. Cada um deles tem suas atribuições, todos responderão no conjunto dessa fiscalização com seus relatórios, e então será formulado um rastreio. Eu estou rastreando as responsabilidades e documentando a presença desses profissionais. O sentido é sempre proteger a sociedade, proteger quem foi contratado, os trabalhadores que aqui estão através do controle de segurança do trabalho. Então é uma visão holística e até mesmo ambiental. Nós queremos constatar, e nós estamos vendo que está sendo muito bem gerido, mas constatar para as outras entidades, Ministério Público, Judiciário, que há sim todo um cuidado, até mesmo com a preservação ambiental e com a resposta que o empreendimento de esporte pode retornar para a sociedade, mas de forma positiva ou negativa, para o meio ambiente. Após esse primeiro dia de visita, outros contatos podem e deverão ser feitos, né? Em que situações esses contatos, por exemplo, de tirar alguma dúvida, será uma visita? É, constatando que há empresas ou pessoas que não sejam profissionais legalmente habilitados, eles então poderão ser provocados através de notificações ou através de formulários de solicitação de documento. Depende da fase que isso acontecer e da forma como correr toda essa análise da documentação. E esse passo a passo, tem um tempo determinado para que isso aconteça ou é até o final da obra? Não, a fiscalização pode retornar à obra e deverá retornar à obra de tempos em tempos, porque outras atividades das engenharias virão participar desse empreendimento. Se hoje a fase de fundação já está concluída, mas haverão agora fases de impermeabilização, fases de controle de sonorização, de acústica, cobertura, então várias outras etapas que também agregarão outras atividades das engenharias que serão objetos de fiscalização, sempre no sentido de colaborar com o empreendimento, de ser mais um olhar de apoio ao empreendimento. E nessa primeira visita de hoje, qual que é o seu parecer como recepção do pessoal aqui, da VGVICS, de toda a administração da OCA? Então, nós somos muito bem recebidos, mas não só a recepção nos chamou a atenção, mas o cuidado que está sendo dado, nessa fase que ainda está uma área aberta, nós temos áreas de caminhamento seguras para que as pessoas possam transitar. Então, nós estamos vendo pessoas trabalhando em altura e com o seu devido equipamento de proteção. Então, isso tudo dá a nós o sentimento de que a obra tem sim uma gestão preocupada com a forma holística de se trabalhar com o ambiente como um todo. O ambiente não é só patrimônio, mas são pessoas e são toda a natureza que está envolvida. Então, nós nos sentimos, numa primeira visita, muito bem recepcionados como instituição e tivemos uma excelente impressão da obra até esse momento. E depois de acompanhar toda essa visita, o passo a passo do CREI aqui, quero saber do Durval, ele que acompanha, em nome da VGVICS, toda a gestão da obra. É importante essa fiscalização para a gente, não é, Durval? Olha, é de suma importância. Nós buscamos aqui na obra, a obra está aberta a todos, que há uma contribuição enorme do CREI, a gente tem que se atentar aí às boas práticas técnicas de execução. Então, assim, é uma visita que vai além da questão meramente de fiscalização, mas colaboração para nos ajudar a fazer o melhor. E, inclusive, não só a UCREI, a obra está aberta, ela está aberta para todas as entidades. A gente tem feito aqui um trabalho para mostrar, para divulgar e buscar as contribuições. A você, Devoto, que está na sua casa, nós estamos aqui, momentos próximos à chegada da Romaria desse ano, de 2024, e estamos aqui aguardando vocês para conhecer um pouco mais do que está sendo construído. Então, assim, esse trabalho é feito com muita transparência. E essa é a linha que tem conduzido a nova gestão da FIP, e a gente tem aqui, de uma forma ou outra, buscado contribuir tecnicamente com o projeto. Duval, eles vieram comprovar a questão de documentação, a questão de regularização dos colaboradores que estão aqui junto com a gente, de segurança do trabalho, e como que é a sua avaliação depois de toda essa visita e fiscalização? Muito positiva. Ou seja, veio atestar que os processos que nós colocamos em prática, que a gestão compartilhada, porque aqui não só a gerenciadora VGVIX, mas a FIP está presente diariamente em aspectos de segurança, de contrato, de complice. Então, nós estamos no caminho certo. Ai, que maravilhoso. E a gente, com certeza, quer ver você aqui na Romaria. Vamos abrir a obra para esse povo vir visitar a gente nessa Romaria, não vamos? Isso daí. Aguardamos vocês aqui. A Casa do Pai está aqui aberta, e nós precisamos que vocês venham para divulgar e mostrar o que está sendo feito. Porque nós contamos muito com a colaboração de vocês. Essa obra, sem a presença de vocês, da Evó, não vale nada. É, e você está vendo ali a apresentação da obra, logo ali ao fundo. E a gente quer realmente contar com vocês, estender as nossas mãos e falar que sem você esse trabalho aqui seria impossível de ser realizado. É você, querido Filho do Pai Eterno, quem constrói junto com a gente este novo santuário. Fazer o nosso agradecimento e dizer que amanhã, eu espero você em outro cantinho especial da nossa evangelização. Tchau, tchau.